Eita gente, mais uma vez aqui no meio da feira aqui, queria agradecer a vocês pelo carinho, que Deus abençoe, dá o like aí, a feira de Caruaru gente, não vai ter, é o mesmo dia daqui, é dia de domingo agora, até o final do ano, aí no começo do, na primeira, segunda de ano novo, é a feira de Caruaru. Até final de ano, a feira de Caruaru, gente, é dia de domingo agora dessa vez, e na segunda-feira agora é só, depois de ano, aí começa de novo, tudo de novo, queria mandar um abraço para todos vocês inscritos do canal aí, queria agradecer a todos vocês, dá o like aí gente, que eu só vou ter esses dois vídeos aqui do Cordeiro, e vou para Biberib e Abrelima, queria agradecer a vocês, gente, dá o pizza aí, de Larissa aí, falta 500 reais para a gente comprar essa cadeirinha dela, que vai completar os 6 mil reais, ajuda aí gente, para a gente ver se essa semana a gente ajuda ela aí, e definir logo essa cadeirinha para ajudar ela, queria agradecer a vocês pelo carinho, pelos inscritos aí, que Deus abençoe, tudo de bom, um abraço para todo mundo, e o like, se inscreve no canal. E aí誰 que agradecer a Deus, eita pai, galalão grande gente, ó, para saber aí, ó, coisa linda, vou aumentar mais aqui, para saber aqui, ó, eita, muito boa mesmo, e essa daqui? R$55,00. 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 R$45,00. 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 Eita, coisa boa. R$55,00. 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 cansado aqui. R$15,00. Galona bonita gente, tá quanto? 130 reais, coisa boa aqui ó, galão lindo, você pra que passarinho, o senhor acha? Qualquer um né? Curió, galo, azulão gente, chorão, muito grande mesmo, vai lá, as carolinhas dos seus filhos, gente tá aqui, como é o nome do seu negócio lá do Instagram? Amigozão Pet, não é isso? Acesse aí gente, bom dia, obrigado meu querido, Deus abençoe, eu agradeço, valeu. Coisa linda aqui gente, ó, tá quanto essa? 130, coisa linda, muito boa mesmo, olha aqui também ó, 130 reais, tá vendo? Aí tem essa daqui ó, Eita, coisa boa gente, fica de bola, isso daqui é 90 reais, 90 reais é essa, tá bonito? Muito boa mesmo, muito boa. Essa voadora tá quanto? 90 reais, coisa boa gente. Eita, coisa boa gente, olha as gaiolinhas ó, olha, bom dia a vocês, tudo bom? Essa coisa boa aqui ó, se quiser comprar uma gaiolinha enviada aí ó, a menina aqui envia, eita coisa boa gente, as gaiolinhas aqui ó. Eita, coisa boa gente, 700 reais, 700 reais ó, 6 puleirozinho, uma maritaca, eita coisa boa, toda machetaria, detalhes aqui ó. Eita também, 700 também né? É, mesmo peso. Coisa boa, vem que vai pra foda gente. Eita, rapaz. Rapaz, ela me botou logo na minha frente da vela, não, 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 não. Foi. E ela vai mandar ver logo na minha foto lá, né? E o velho, o velho. E essa aqui? E a parceira. 400 reais essa galinha aqui ó. Coisa linda, biluxo viu gente, ó. Muito bonita mesmo. E essa? 180 reais, eita coisa boa, muito boa o acabamento do jeito, muito boa, tá de primeira, é ali ó, e aquela tá quanto? 180 casadeira, muito bonita, muito bonita também, e essa? 180 também, aqui é só 180 né, e essa bonitinha aqui, isso é o que, gaiola de campo que chama? 300 reais, olha que coisa linda, bem pequenininha, anticobra, mas também é estreitinho que sobe, você vai botar coleira né? É pra caboculinho né? É pra passear, é pra passear só, é pra passear no mato, e é? É, sabia não, gente, é bem pequenininha, 300 reais, tá vendo? Deixa aqui em cima, você deixou escondida, você deixou escondida, os clientes... Aí gente, a gaiolinha melhorou agora, coisa linda, tá vendo? 300 reais essa daqui ó, gaiolinha de campo, anticobra, 20 milzinha, ela tem 25 centímetros, 20 de altura, 300 reais, a gente vem com a capa, muito boa, muito boa, Eita gente, é 819-8667-8322 DDD 81, vô gente, quiser encomendar uma gaiola a ele, do modelo que vocês quiserem aqui, ele aqui ó, cidadão aqui, envia pra todo o estado do Brasil, liga pra ele aí, queria agradecer a todos vocês pelo carinho aí, um abraço Eita, as gaiolinhas boas aqui ó, coisa boa Dalyana, tudo bem? Ué? Tá quanto, Dalyana? Muito bonita essa, viu? Pra galho de campina, azulão 55 reais Ô, tá quanto, Dalyana? 50 reais esse daqui, coisa boa Muito boa mesmo Isso daqui é 50 reais, também Esse daqui é 50 reais também Isso daqui é 50 reais também Tudo bom todo, Dalyana? Essa é de nada Até ele mesmo, até ele mesmo, o Bolsonaro é triste 25 reais, gente, isso daqui, 25 é essa 50 reais essa 50 reais para a feira Essa é para Tizil Eita, coisa boa 40 reais para Tizil 50 reais para a feira Olha, coisa boa Uma casadeira aqui Tira essa parte do meio aqui, ela vira uma voadora Levantou aqui Vira uma voadora Uma voadora Quanto é que está, amiguinho, essa aqui? 100 reais na promoção da chuva Promoção da chuva, ele está dizendo aqui, 100 reais Muito boa E essa daqui, meu querido? Tem preço, promoção da chuva Promoção da chuva Promoção da chuva, vem-te embora para a feira Aqui no Cordeiro Só coisa top aqui, coisa boa Vem-te embora Eita, gente, olha Vem-te embora para a feira Coisa boa aqui, bombada aqui Muita gaiola boa Muita gaiola boa Tem acessório para animal também, gente Se vocês quiserem comprar aqui Os cachorrinhos aí Um do pet aí, olha Muita gente comprando aqui Não dá nem para comentar que eu estou todo ocupado Eita, coisa boa, gente Gaiolinha aqui, olha Já esqueci até o teu nome Mendonça Mendonça, não é isso? As gaiolinhas dele aqui Está quanto essa daqui? 280 280 reais, gente Ó Mendonça aqui Eita, coisinha bonitinha Todo um acabamento muito bom Muito bom mesmo, gente O acabamento dele Está vendo? E essa menorzinha? Essa menor? 400 400 reais é essa Muito bonita mesmo Seis puleira Com uma maritacazinha Eita, coisa boa Vou filmar a turma Aqui, olha Mendonça Se quiser comprar gaiola aqui Ele é esposa dele Não é isso? Feito embora para a feira A gente está aqui em Caruaru Feito embora a gente para a feira Aqui no Cordeiro As gaiolinhas de seu misso, gente Seu misso Preferiu aqui, foi? É Eita, coisa boa, né? Eita, quer comprar uma gaiolinha aí? Para que está na casa de ração de vocês Misso da gaiola aí Esse precinho bom aqui Com o pai em quantidade aqui Ele vende aí para vocês Está quanto seu misso é essa? 55 Como a gente chama essa daqui? É viveira? Viveira, né? 55, não é isso? Olha, gente, a viveira Está vendo? Essa é a viveira Eita, gente Vem que bora para a feira 40 40 essa daqui, né? Você para Tizil, não é isso? Vai, mas a gente dá mais um tempo É, patizil, autona 40 reais, gente Isso daqui Bora, pega Bom dia, meu querido Obrigado Deus abençoe, viu? Eita, gente Aqui, ó 40 reais Essa preta aqui, hein? 40 reais essa preta aqui Muito bom mesmo 40 reais E essa, seu missão? Esse é lá no caí 40 também Oi, meu querido Bom dia Oi, meu queridinho 40 reais essa daqui, ó Também Coisa boa Tiva, criador de carneiro Tiva, T-I-V-A 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 É, criador de carneiro É, o senhor vai ver logo Valeu Obrigado Deus abençoe vocês Tá vendo, gente? 15 reais Eita, galinha 15 reais No preço, ó Olha que coisa boa E essa daqui 70, não é isso? 70 Opa, aí Uma voadora, gente Ó Misso da gaiola Viu, gente? Se quiser comprar aí Você tem a sua casinha de ração aí Vou passar o contato dele Mais uma vez aí E essa aqui, seu misso A outra? 70 70 também Essa daqui, ó Eita, coisa boa Muito boa mesmo as gaiolas Muito boa Muito boa Isso aqui é pra aquele passarinho Que canta bem alto, né? O... Trinca-ferro, né? 40 reais Eita, pra aí Pra trinca-ferro 40 reais, ó E pra azul não Também, se você quiser botar Galho de Campina Serve também, gente Tá? Vamos embora Vamos embora pra feira Feira de Caruaru Eu queria agradecer A cada um de vocês aí Que Deus abençoe vocês Esse daí você é 40 também 40 Tá vendo, gente? Muito boa mesmo as gaiolas Queria agradecer Os pessoal do Ceará aí, gente De Campina também De Fortaleza Tá? Quanto seu misso é essa? 60 60 Essa daqui, ó Tem sua sabiá Com cri E... E o... E essa daqui, ó 65 reais Grande, viu? Pra botar... Crauna E que pode ir pra feira Vou mostrar o contato dele aqui A vocês Olha lá o contato dele Se quiser ligar pra ele aí Pra comprar aí Pra revender, ó Casinha de ração aí Que Deus abençoe todo mundo Obrigado Pronto, gente Pra quem não sabe Aqui, ó Aqui é o hospital Getúlio Vargas Esse prédio grande aí, ó Tá vendo De frente ao hospital Getúlio Vargas Aqui do posto Aqui é a feira Bom dia, seu André Bom dia, meu papo Seu André Tudo bem, né? Tudo bem As gaiolinhas dele aqui Número 1 Coisa boa, gente Tá quanto, seu André Essa? 180 180 reais Coisa boa Tem quantos quilômetros Aqui pra pesqueira? 220 220 É longe, né? É longe Muito longe mesmo É Essa aqui? 200 reais 200 reais Toda semana eu vou pra Caruaru Mas agora é a feira Dia de domingo, né? Daqui pra Caruaru Tem quantos quilômetros? Dá uns 70 Meu amigo Como é que tá o senhor? Graças a Deus E essa aqui? 350 350 reais Isso é bonita, essa, viu? O bom das gaiolinhas dele Que elas são todas maneirinhas Você pega as dali É muito pesada Maneira, maneira Você anda com ela Você anda com ela Numa mão assim Aí essa daqui, ó 300 reais Essa daqui, ó Não empena Fica mais que a gente falar Dessa madeira Não, eu já fiz uns Mas é porque as mãos É muito grande E muito detalhe Muito detalhe Nas portinhas Porta 10 Sou eu mesmo Essa é quanto? 250 250 Cozinha bonitinha Cozinha bonitinha É aquela gaiola do seu Fernandes As galinhas dele André do seu André aí É uma madeira macia Tem uma madeira macia É a mesma madeira Eita, gente, tá? Que as galinhas boas aqui Bora enviar, bora enviar, bora Aê, tudo bom, meu querido? Olha as coisinhas lindas Eita, coisa boa Tá quanto essa daqui? Essa daqui tá 90 reais Opa, aí, ó Baianinha com 90 reais Baratinho Feito um bolo de goma Veito embora pra feira Muito boa nas minhas gaiolas E essa voadorazinha aqui? Essa daí tá 150 60 centímetros 70 centímetros Quanto, hein? 60 centímetros 60 por? 150 150 reais, gente Isso daqui, ó Essa é a voadora Se chama voadorazinha Coisinha boa Bora, gente Vem, bora Muito boa, meu Muito boa Eita, as galinhas de Robson Dá uma olhadinha Nas galinhas de Robson Aqui Agora mais linda Do que a outra Tá linda Que bonita Essa daqui Muito bonita Essa Coisa linda Essa daqui Muito boa Robson Tá quanto? 350 reais Essa daqui Eita, coisa boa, gente Aqui da gaiola de Robson Robson da gaiola Tá vendo? 350 reais Essa E essa, Robson? 250 Essa é a casadeira, gente Tirou aquela divisória ali Virou a voadora Tá vendo? Muito boa Muito boa mesmo As galas de Robson aqui Uma das galas melhores que tem Tá vendo? Muito boa as galas dele Essa daqui, ó Coisa bonita Maneirinha Leve, leve Ela Isso aqui, ó 400 reais Essa daqui Coisa boa Que boa pra feira Que boa pra feira Queria mandar um abraço Pra todo mundo De Viviri, Caixa d'água Abre Lima Paulista aí, gente De Olinda E todos os estados do Brasil Bahia Salvador Que é de Salvador, né Belo Horizonte São Paulo Rio de Janeiro Os pessoal aí Tudo que curta o meu vídeo Um abraço Um abraço Viu o Simar aí De Mossoró Rio do Norte Muito boa as galas de Robson Eles sabem o gosto Eles sabem o gosto Dos clientes Eles Aí tem essa topia aqui, ó Essa daqui tá quanto Essa gaiola aqui? Essa aí é gaiola Bota uns leis, né Aqui é caro Uns mil e quatrocentos reais Esse não tá quanto Esse daqui Essa daqui tá mil e quatrocentos Tá vendo, gente Mil e quatrocentos reais Eu creio que seja Tudo na machetaria, gente Tudo na machetaria Os puleiros Tudo de luxo Olha a gaiolinha Tá vendo E ele envia Pra todo o estado do Brasil Vou passar o contato dele Aí pra vocês Aqui, ó Tá vendo, ó Aí, ó Oitenta e um O DDD O Robson Gaiola Liga pra ele aí, gente Ele envia pra qualquer estado do Brasil Ou outro país aí Tá vendo? Aceita todos os cartões S-Rap, viu Exato Aí eu parei Sei Aí vai desenrolar Ó, gente Quanto é que tá as placas que tem aqui? A partir de Dez reais Dez reais, gente Coisa boa aqui Aqui eu tô com o pai Da menina Larissa aqui Gente, tá pedindo ajuda De vocês aí Tá faltando Quinhentos reais Pra completar A cadeirinha Da menina aí Queria pedir o apoio De você A ajuda de vocês aí Que vocês ajudassem Olha aqui, ó Não é isso? Tá faltando quanto? Quinhentos reais Quinhentos reais, gente Vamos ajudar aí Quem puder ajudar aí Com qualquer coisa aí Ajuda aí Pra gente comprar a cadeirinha dela Essa semana Pra gente dar esse apoio aí A vocês aí Queria agradecer a todos vocês Não é isso? Queria dar uma força Vim comprar algum material Também Já ajuda Viu, gente? Aí eu vou botar lá Pra gente conseguir A gente vai conseguir essa semana Peli Tá comprimido Tchau